Fala galera, beleza? Tô aqui fazendo um videozinho da motinha Olha só o barulho dela Tá um foguetão agora Comando preparado Cabo de vela Vela de iridium Tá só no carburador aqui Então vou fazer um videozinho de top speed Não fiz nenhum video de top speed Nem com essa moto e nem com a outra Então vou aproveitar e fazer agora Vamos fazer uma arrancadinha aqui e vamos fazer o top speed Tem dois lugares que eu posso fazer Então bora Tchau 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 Galera, primeiro top speed feito Primeiro top speed, já deu 140 no painel Só pra ver como tava o foguetão Primeiro top speed, agora vou na pequena parte Eu vou agora pegar outro caminho Dá muita diferença com o comando Vamos embora Tem muito vento, já não vou falar Eu tô sem microfone Então vai entrar só o som da moto e do vento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.